Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com representantes de movimentos da juventude. Alguns deles já começaram a chegar aqui no Palácio do Planalto. Às 11h30 da manhã, o encontro vai ser com representantes do movimento LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Esses encontros têm o objetivo de reunir propostas para o plebiscito que deve ser realizado no segundo semestre para promover a reforma política. Este também foi o assunto de todo o dia de ontem em reuniões com lideranças e também presidentes de partidos da base aliada do governo. De acordo com a ministra de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvat, houve um consenso entre os partidos sobre a realização deste plebiscito. A ministra garantiu em entrevista coletiva na noite de ontem que a oposição também vai ser convidada para apresentar sugestões. A ministra prevê ainda que na próxima semana a presidenta Dilma Rousseff vai enviar uma mensagem ao Congresso Nacional sugerindo este plebiscito, essa consulta popular. Daniela Almeida, direto do Planalto.